Estou tão emocionada. Já vai cantar? Estou muito orgulhosa de ti. Ai, mamã. Muito bem. Ai, então vamos lá. Ai, canta tão bem o meu menino. Toto sonhou toda a vida em se tornar um campeão. Um dia eu ainda vou ser um grande galo de luta. Precisas de um golpe de aça. Não. Mas quando a quinta fica em perigo... Acho que sei como é que podemos ganhar esse dinheiro. Ganhando uma aposta no ringa. Eu pensei que fosse muito difícil. Difícil? Vai ter de enfrentar o melhor da capoeira. Olha, é o Banky Boyder! Sim, vou lutar. É verdade que vais salvar a quinta? Eu acho que sim. Eu gosto tanto dele. Certeza que vai correr tudo bem. Ai, que lindo. Cheira-me a romance. E a minha feijões. Quero que pintes essa cerca toda. De cima para baixo. Isso vai ensinar-me a defender. Não, mas se vamos perder a quinta, pelo menos entregá-me-la bonita, não? Para vencer a luta de galos, tens de lutar como um pato. Basta seguires os teus instintos. Tenho uma luta para ganhar. Está na altura de voares. Não percebo. Ele quer que tu voes, meu. Imagina que és um ganso. Um falcão! Uma águia! Um canário! Ai! É o meu campeão. Imagina que voas como uma baleia! Essas não voam. Pois, tu também não! Ok, como uma baleia. Brevemente nos cinemas.